Música Programa de saúde bucal para pessoas hospitalizadas é aprovado. Câmara participa de Arraial Literário. A audiência debate a saúde pública no município. Criação de vagas nas escolas de educação infantil é tema de reunião. Alunos da Escola Estadual Gomes Carneiro participam das atividades parlamentares. Tramita na Câmara, projeto que prevê parceria público-privada na iluminação pública. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já deve ter se deparado com um emaranhado de fios nos postes e até mesmo nas ruas. E esse problema está sendo debatido aqui na Casa Legislativa, como nos conta o repórter Matheus Azevedo. E um exemplo desse problema acontece aqui, na esquina entre a Avenida Rio Branco e a Rua Vale Machado, onde esta árvore está cheia de fios inservíveis. E isso, além de muito perigoso para pedestres e motoristas, polui a cidade visualmente. O colegiado é formado pelos vereadores Tobias Calil, como presidente, Getúlio Jorge de Vargas, vice-presidente, e Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, como relator. O presidente da comissão e autor da proposição analisada explica o objetivo da matéria. Há um regramento que os municípios precisam legislar e precisam ter uma regra. Nós não temos em Santa Maria um regramento que diga ou que obrigue, não gosto de usar essa palavra, mas que obrigue as empresas a retirar o cabeamento inutilizado. Nós precisamos ter regras que façam com que se respeite a cidade de Santa Maria. E nós, quando apresentamos essa legislação, foi com esse intuito. O promotor de justiça acredita que o tema é uma prioridade para Santa Maria. O Ministério Público possui um inquérito civil, iniciado no ano de 2021, sobre um assunto muito semelhante. E quando eu assumi essa promotoria, assumi no final, meados de fevereiro, eu o vi como uma das prioridades para o município, uma prioridade de atuação. A coordenadora executiva do PROCON destaca o quanto o Brasil está atrasado com relação a novas tecnologias, como, por exemplo, o cabeamento subterrâneo. Por exemplo, a Holanda tem 100% de todas as redes, telefonia, energia, tudo, subterrânea, 100%. O Brasil está em último lugar com 0,4% de todas essas redes subterrâneas. Ao final da audiência, iniciou o prazo de 15 dias para apresentação de emendas por parte dos EDIs e de proposições por parte da sociedade. Na última semana, o projeto Construindo Cidadania realizou mais uma edição. Dessa vez, alunos da Escola Estadual Gomes Carneiro estiveram aqui na Câmara e participaram das atividades parlamentares. No plenário da Câmara, alunos do quarto e quinto anos da Escola Gomes Carneiro participaram de uma simulação de uma sessão plenária ordinária. A aluna Antônia de Siqueira Fontana, de 9 anos, foi eleita a presidente e conduziu os trabalhos da manhã. Na ocasião, os alunos debateram proposição que elegeu a melhor disciplina do conteúdo programático. De maneira didática, servidores da Câmara explicaram aos visitantes sobre as funções dos três poderes, especialmente do poder legislativo. Além disso, falaram sobre as atividades administrativas e a importância da transparência no setor público. E, como a gente não tem mais nenhum assunto para ser tratado, eu encerro essa sessão. O trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, tem sido intenso. Neste primeiro semestre de 2023, quase 100 projetos já passaram pela CCJ. Veja na reportagem de Luas Santos. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na tarde do dia 27, na sala de reuniões do Parlamento Municipal. No último encontro, três projetos de lei receberam parecer favorável à normal tramitação e dez projetos foram distribuídos para a Relatoria aos integrantes do colegiado. A Comissão de Constituição e Justiça recebeu quase 100 projetos de lei e projetos de lei substitutiva. O presidente da Comissão Permanente, vereador Juliano Soares, faz uma avaliação dos trabalhos da comissão neste primeiro semestre. A avaliação que a gente tem, por incrível que pareça, é muito tranquila. Uma comissão que a gente está conseguindo desempenhar com a colaboração de todos os colegas, sem polêmica, distribuição dos projetos tranquilos, sereno. Assim, os colegas têm se adaptado à forma como eu conduzo a própria Comissão de Constituição e Justiça. O fato de ser advogado, quem sabe, facilita a questão da interpretação, inclusive das ementas do projeto. Então, a gente procura sempre encaminhar com afinidade, para parecer algum vereador que tenha afinidade já, alguma similaridade com as matérias que entram na nossa comissão. Então, a avaliação que eu tenho é muito tranquila, sem polêmica nenhuma. E obrigado também a todos os vereadores que colaboraram com essa situação para a gente chegar aí, inclusive com poucas reuniões extraordinárias, a gente sempre fazendo tudo, sanando todos os problemas dentro da própria comissão mesmo. Na sessão plenária, realizada no dia 27 de junho, os vereadores aprovaram a criação de programa de saúde bucal para pessoas hospitalizadas. E ainda formaram uma comissão especial para coibir a compra indevida de materiais. Na sessão plenária, realizada no dia 27 de junho, os vereadores aprovaram a criação de programa de saúde bucal para pessoas hospitalizadas e formaram comissão especial para coibir a compra indevida de materiais. O projeto de lei que institui a Política Integrada de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa Hospitalizada visa permitir que os dentistas do município possam atender pessoas que estejam internadas em instituições de saúde. Muitas pessoas que estão hospitalizadas, estão internadas no município de Santa Maria, não têm a devida higiene da sua saúde bucal. Então, esse projeto de lei vai fazer com que o município atenda, possa atender, essas pessoas que estão hospitalizadas, vereador Danclar, internadas, que seja feito, dependendo da questão, até uma manutenção na sua saúde bucal, um profissional visitar essas pessoas que estão internadas. Os parlamentares da Casa constituíram comissão para analisar projeto de lei que trata sobre atividades relacionadas ao desbanje de veículos, de fundições, de galpões de reciclagem e estabelecimentos comerciais relacionados. O proponente da matéria destaca que o aumento dos casos de receptação demonstra a necessidade de uma legislação que trate sobre esse tema. É amplamente divulgado pela imprensa e pelos órgãos de segurança pública que estamos vivenciando nesses últimos anos muitos casos de furtos e roubos dos mais diversos tipos de materiais. Alumínio, alumínio composto, adereços, esculturas, portas de túmulos, tampas de bueiros, material feito de cobre, baterias estacionárias, de rede de telefonia, de serviços públicos, hastes, confeccionados com cobre ou alumínio, hidrômetros ou abrigo de protetores de hidrômetros, grases de ferro e fios de cabos de quaisquer materais utilizados pela rede elétrica, pela rede da telefonia, pelos operadores de TV a cabo e pelos operadores de serviço de internet. E nesse aspecto, se fez necessário, vereador Rempel, se fez necessário trazer um aperfeiçoamento da legislação já existente e também se fez necessário algumas alterações naquela legislação que o vereador Conel Vargas havia apresentado no ano passado, por um motivo X, não deu tempo de tramitar o ano passado e eu tomei a liberdade de propor a ação, o projeto de novo. A Câmara cediu audiência pública de mobilização regional para a implantação de um novo Instituto Federal Farroupilha, esse que pode ser aqui em Santa Maria. Acompanhe. A plenária foi promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o apoio da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Poder Legislativo santamariense. A vontade, pelo menos nesse contexto do governo federal, é de poder expandir pelo menos em mais de 200 municípios no Brasil nos próximos períodos. E nessa conversa, eu disse, olha, Santa Maria tem todo o interesse, eu tenho certeza, que isso deve ser consenso entre todos nós. E eu acho que a principal tarefa dessa audiência pública aqui hoje é a segunda que estamos fazendo. A partir da Comissão de Educação da Assembleia, ontem nós tivemos uma bela audiência pública em Ijuí, onde também a comunidade de Ijuí está chamando para aquela região um campus do IFAR. Nós temos outras cidades reivindicando, é bom dizer aqui, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, São Gabriel, Santiago, São Luiz Gonzaga, e essa disputa, boa disputa, ela é necessária, mas, logicamente, que todas elas nós estaremos acompanhando pela Assembleia Legislativa, não só como daqui da região, mas também como segundo vice-presidente da Assembleia, que estou representando toda a casa, é porque eu acho que Santa Maria, mesmo tendo o enorme espaço de debate da educação que nós temos, seja com a Universidade Federal, seja com a Escola Técnica, com a Escola Agrícola, com tantos outros espaços aqui em Santa Maria, mas pelo tamanho da cidade, pela importância da cidade, tem espaço tranquilamente para nós ampliar as oportunidades da nossa juventude e ter acesso a uma educação pública de qualidade, principalmente através do ensino técnico. Com toda certeza, a vinda do Instituto para Santa Maria será um ganho para uma cidade polo como a nossa, uma cidade educacional. Nós temos uma experiência muito agradável com o Instituto, que é o nosso EGTP, que agora estou vendo aqui, aquelas pessoas que nos apresentaram a verdadeira face do ensino técnico e profissionalizante que está sendo desenvolvido já, Valdeci, nas nossas escolas municipais. A reunião também teve a participação de várias instituições e entidades, em apoio à vinda de um campus da instituição para Santa Maria. Que a gente comece realmente a refletir, na prática, que programa a gente quer construir para Santa Maria. E esse programa passa, sim, por uma educação cada vez mais fortalecida. Atualmente, Santa Maria cedia a reitoria do Instituto Federal Farroupilha. Caso o município seja escolhido pelo governo federal para sediar uma das novas sedes do Instituto, Santa Maria passará a contar com o novo Instituto Federal, mas desta vez com cursos, professores, demais servidores e alunos. Comemorações juninas combinam com literatura? A Câmara participou de evento que mistura as delícias das festas juninas com o fascínio dos livros. Esse evento foi lá no distrito de Santa Flora. O Parlamento Municipal prestigiou o segundo Arraial Literário da Escola Municipal Santa Flora, localizado no distrito de mesmo nome. O Arraial Literário foi produzido pelas professoras de língua portuguesa e língua inglesa, como elas nos explicam. O Arraial Literário surgiu aqui na escola, porque essa escola aqui realmente é uma escola de alunos leitores. E o nosso projeto de leitura veio com a intenção de incentivar os nossos alunos à leitura, porque realmente a gente sabe da importância e nós estamos vendo claramente o resultado desses alunos leitores para a nossa escola. O Arraial Literário, ele na realidade é um momento de celebrar a leitura. Então, procurando incentivar a imaginação, a criatividade dos nossos alunos, despertar as vozes deles, dar vozes às histórias deles também. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, prestigiou o evento e, durante uma confraternização junina, explicou para os alunos sobre como é o funcionamento do poder legislativo para os estudantes da escola. O parlamentar parabenizou as organizadoras do projeto literário e destacou que ele é muito importante para os jovens. Primeiro, eu quero dar os parabéns, já deixar registrados os parabéns a toda a direção da escola, os professores e, em especial, os alunos que participaram da nossa conversa, dialogaram também com a apresentação que nós tivemos aqui em relação à Lei do Livro da Câmara de Vereadores. E esse Arraial Literário aqui produziu muito material, os alunos com os seus desenhos, também falando um pouco sobre os livros que eles leram durante este evento. Isso nos leva sempre naquela direção dos investimentos feitos na educação e que dão este resultado. Então, eu quero parabenizar aqui a direção da escola e, em especial, a comunidade escolar pelo envolvimento neste projeto e a Câmara de Vereadores por ter sido convidada para estar aqui prestigiando. Realmente é uma alegria muito grande por estar aqui e poder prestigiar este trabalho. Funcionários dos setores de Relações Públicas, Arquivo e Procuradoria também participaram das atividades. A estudante Maria Eduarda, do nono ano, afirma que gosta muito de ler e que também gostou de conhecer um pouco mais sobre a Casa Legislativa. Eu gosto bastante de ler, eu acho que é muito legal esse Arraial Literário por causa que a gente se aproxima dos livros e consegue ter um conhecimento mais geral sobre isso. E, para mim, é ótimo fugir um pouco da aula, assim, né, para ler. Porque ler é uma coisa que é para a vida, né, eu gosto bastante. Para mim foi muito legal, assim, saber um pouco mais sobre essas coisas, assim, lá, sobre a diretoria lá do município por causa que eu nunca tinha visto, assim, de perto o presidente, coisa. E, para mim, foi muito interessante ele explicando como foi para ele e como é tudo lá. Que baita Arraial, hein? Uma das obras trabalhadas com os alunos foi o livro Uma História de Santa Maria, esse que foi lançado pela Lei do Livro aqui na Câmara de Vereadores. Seguimos com as notícias. No dia 28 de junho, as galerias do plenário ficaram lotadas para discutir a situação da saúde pública em Santa Maria. O atraso na implantação do piso salarial da enfermagem no município foi um dos temas mais debatidos nessa plenária. A Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente realizou audiência pública para debater a rede pública de saúde do município. Participaram da plenária vereadores, representantes da Secretaria de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, do Sindicato dos Médicos de Santa Maria, para profissionais da saúde e a comunidade em geral. Entre as pautas mais abordadas pelos presentes, esteve a implementação do piso salarial da enfermagem no município. A nossa preocupação maior é de que forma vai ser repassado esses recursos. De uma forma como é prevista na jurisprudência e na legislação, que piso salarial é considerado, sempre foi, como vencimento básico. E a nossa preocupação é que esses recursos sejam repassados de uma forma com contabilidade criativa, como é feito com os agentes comunitários de saúde. Por exemplo, que a Emenda Constitucional 120 diz que o salário, o piso salarial dos ACS não será inferior a dois salários mínimos. Porém, o ACS que entra hoje no município, ele recebe como vencimento básico 1.361, muito menos do que dois salários mínimos. Por quê? Porque isso é passado no vencimento básico e o outro restante para completar os dois salários mínimos é repassado uma forma de complementação. ou seja, o piso salarial é dividido em duas partes para diminuir as verbas reflexas, insalubridade, triênio e prejudicar todo o plano de carreira dos servidores. Então, e essa é uma preocupação também dos colegas enfermeiros e técnicos, que daqui a pouco o piso salarial vai ser repassado pelo governo federal e o município, em vez de implementá-lo na forma de vencimento básico, ele é implementado parte em vencimento básico e parte em complementação, distorcendo todo o plano de carreira e prejudicando todos os colegas que trabalham na saúde. Sobre essa questão, o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, sinaliza que o município está articulado com o governo federal, realizando o levantamento de servidores para reajustar, assim que liberado o recurso, o salário desses profissionais. Nós tivemos uma reunião com a ministra Anísia, não fiz divulgações relacionadas ao assunto, mas no outro dia saiu um documento de buscar informações dos municípios. Por que as informações dos municípios? Porque o relato de conselhos como o CONASEMES, o CONAS, é que o valor que está sendo repassado é muito menor do que deveria ser. E com isso, até amanhã, os municípios têm de fazer o levantamento e nós, na reunião da semana passada, na sexta-feira, nós juntamos Secretaria de Gestão, a parte da Folha, a Secretaria de Saúde tinha diversos integrantes para nós buscar realizar planilhas dos serviços de saúde, os nossos 286 profissionais, quem é que você lembra? 286, Christian? 266? E mais os profissionais da UPA, os profissionais do SAMU, que são vinculados diretamente a nós, para colocar todo o detalhamento, toda a vinculação que tem, para colocar todo o detalhamento dos proventos, informações do salário base, entre outros, para essa informação chegar ao Ministério da Saúde. Então, estamos, sim, buscando que, quando for efetivado e vir o recurso para os municípios, consiga ser efetivado da melhor forma possível. O Piso Nacional da Enfermagem deve seguir sendo debatido aqui na Câmara. A Comissão de Saúde prevê a realização da audiência pública para tratar exclusivamente dessa pauta, com data ainda a ser definida. E depois do intervalo, você vai ver. Falta de vagas na educação infantil é debatida em reunião. A audiência pública vai tratar sobre transporte de animais de estimação em coletivos urbanos. Nós já voltamos. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas, e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Voltamos com o Câmara Notícias. Qual a sua opinião sobre animais de pequeno e médio porte poderiam ser transportados nos ônibus municipais? Uma audiência pública, que vai ser realizada no dia 3 de julho, vai debater projeto de lei complementar que trata sobre esse tema. Participe dessa discussão que começa a partir das seis e meia da tarde e acontece no plenário da Câmara. Seguimos com o trabalho das comissões. Três projetos que tratam sobre inclusão social receberam parecer pela normal tramitação na reunião ordinária da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Em reunião realizada no plenário Coronel Valença, no dia 29 de junho, o colegiado apreciou o parecer ao projeto de lei que cria a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. Outro parecer, a matéria que institui a sessão azul nas salas de cinema do município, essa que será destinada a pessoas autistas. E por fim, parecer sobre projeto que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta. Após a avaliação dos parlamentares, os três projetos seguem o rito da normal tramitação. O problema da falta de vagas na educação infantil na Rede Municipal de Santa Maria é pauta recorrente na Comissão de Educação aqui na Câmara. Na última reunião do colegiado, os parlamentares abordaram a criação de vagas na Escola Municipal Fontoura Ilha. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer recebeu na reunião do dia 29 a diretora da Escola Municipal Fontoura Ilha, localizada no bairro Patronato. Cristiane Almeida destaca que a escola tem o potencial de até 60 vagas para alunos da educação básica e que a demanda de vagas na escola é corriqueira. A nossa escola está situada na região oeste, que é a região que mais demanda vagas, mas tem falta de vagas na cidade. E a gente tem infraestrutura para 20 vagas imediatas de educação infantil, uma sala pronta, mobiliário, só falta o professor e os alunos. E em uma outra sala a gente precisaria de uma pequena reforma para abrir mais 40 vagas também para a educação infantil, turmas de pré-A e pré-B. E a gente veio trazer para a comissão essa, digamos, uma solução para essa demanda tão grande que a gente tem de vagas naquela região. A presidente da comissão, vereadora Lucie Duartes, sugeriu que a comissão convide representantes da Secretaria de Educação e setores pedagógicos e de educação infantil para que as vagas estejam disponibilizadas já no segundo semestre. A professora Cristiane comentou que existe essa possibilidade dentro da escola Fontoura Ilha já com uma estrutura pronta para 20 alunos no turno inverso ao que ela já tem, que seria uma pré-escola no turno da tarde, e uma sala que está ociosa em parte, porque ela precisa apenas de um banheiro que a educação infantil exige, e um mobiliário para abrigar mais 40 crianças. Então qual foi a minha sugestão enquanto presidente da comissão de educação? De convidarmos a Secretaria de Educação, o setor pedagógico e o setor da educação infantil para, em conjunto com a escola Fontoura Ilha, com a equipe diretiva da escola Fontoura Ilha, debatermos a possibilidade para, quem sabe, já de imediato, essas 20 primeiras vagas, porque a sala está pronta, tem imobiliário, tem banheiro, está faltando apenas o professor, do turno ao contrário do que já está funcionando, e para o segundo semestre, podermos abrir já as outras 40 vagas que teriam condições nessa sala, que precisa apenas de pequenos reparos e no imobiliário. Na sessão plenária ordinária do dia 29 de junho, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Essas matérias tratam de recursos para a cultura municipal e de reconhecimento a personalidades. O primeiro projeto aprovado dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura, o FUNCULTURA, vinculado à Secretaria de Município de Cultura e que tem a finalidade de prestar apoio financeiro a projetos de natureza artístico-culturais. Nada mais é, presidente, do que um incremento do nosso sistema municipal de cultura. Ele tem por objetivo atualizar e modernizar a nossa atual lei 6032-2015, que é o atual Fundo de Cultura. E, para isso, ele coloca em um de seus artigos a possibilidade permanente, coronel Vargas, do município, sempre alocar para o fundo a importância de 100 mil UFN, que equivale a mais ou menos 435 mil anual. A segunda proposição institui o Dia Municipal da Dança Afro-Brasileira no município de Santa Maria. O projeto define a data de 18 de agosto como Dia Municipal da Dança Afro-Brasileira, fomentando o reconhecimento da trajetória devida de Mercedes Batista, uma importante bailarina brasileira, considerada a precursora da dança afro no Brasil. Então, o nosso projeto de lei, ele institui no município de Santa Maria, o dia 18 de agosto, como Dia Municipal da Dança Afro-Brasileira. E é importante dizer que esse projeto, ele foi inspirado através da professora Perla da Silva Santos, uma das coordenadoras do projeto Meninas Crespas, que tem articulado importantes movimentos de base em torno da manutenção da memória de Mercedes Batista para a cultura negra do nosso país. E a terceira matéria denomina de Eder Sandro Teixeira Pompeu, a nova unidade básica de saúde do Alto da Boa Vista, localizada na rua Marcelino Champanhar, na Vila Alto da Boa Vista. O Eder, eu o conheci como colega de trabalho. Em 1990, ali onde está hoje o Carrefour, foi instalado o primeiro bingo de Santa Maria, chamava-se Flash Bingo. Eu era locutor, fui contratado para ser locutor do bingo. E o Eder era um vendedor de cartelas e o Eder tinha uma voz muito boa. Eu já era locutor de rádio e disse ao Eder que ele tinha também a possibilidade de se direcionar para a área da comunicação e passou também, ali naquela época, era eu e o João Paulo Brum, um grande comunicador de Santa Maria, incentivamos o Eder na área da comunicação e ele se tornou depois um profissional do rádio. Fez um grande trabalho na rádio comunitária da Nova Santa Marta, foi o comunicador da feira do projeto Esperança com a Esperança, depois criou a rádio web Nova Santa Marta, que até hoje está no ar, e o Eder foi sempre uma pessoa muito equilibrada, de muito diálogo. O Parlamento Municipal realizou audiência pública para debater com a comunidade o projeto de lei complementar que autoriza a delegação dos serviços de iluminação pública no município por meio de parceria público-privada. Essa plenária aconteceu no dia 29. O projeto foi apresentado pelo vice-prefeito de Santa Maria, que destaca a demanda reprimida de mais de mil pontos de iluminação pública no município. O grande objetivo desta PPP, desta concessão pública, é a contratação de uma concessão administrativa que visa a execução de obras e prestação de serviços relativos à modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da nossa rede municipal de iluminação, do nosso Parque de Iluminação Pública, aqui de Santa Maria. E aqui alguns benefícios importantes. A questão de, muito rapidamente, de qualidade de vida, da valorização do patrimônio público, do convívio noturno, a redução do impacto ambiental, uma vez que a substituição das luminárias por luminária de LED implica no menor consumo, a questão do investimento pelo parceiro público, pelo concessionário, o atendimento às normas, existe uma norma brasileira que estabelece as regras da iluminação pública, e esse edital prevê o cumprimento destas normas, a economia de energia, a questão da segurança. Nós temos uma demanda reprimida hoje de mais de mil pontos de iluminação pública que seriam já atendidas no primeiro ano dessa concessão. A comissão especial que analisa o tema é composta pelos vereadores Tobias Calil, como presidente do colegiado, Adhemar Pozzobon, vice-presidente, e Manuel Badic, como relator. O presidente da comissão declara ser um defensor das parcerias público-privadas e acredita que esse projeto é um dos mais importantes para o município, mas afirma que a proposição precisa de alguns esclarecimentos. No parecer, foram colocados alguns apontamentos que me preocupou, e muito. Se os senhores não tiveram acesso, eu fiz alguns apontamentos aqui. assessoria técnica, aí nos mandaram para a Câmara aqui. Eu vou ser muito sucinto. Aí, dentro do relatório, é colocado aqui algumas coisas que me preocuparam. Tipo, o relatório diz, Várias das informações solicitadas ainda não possuem respostas conclusivas. Segue o relatório. O modelo de negócio, especificamente, está ainda sendo delineado, tecnicamente, pelos estudos acima descritos. Ou seja, ainda não está pronto. E fico muito feliz que a Deise disse isso aqui. Olha, isso ainda não está pronto. Algumas coisas, talvez, não estejam prontas. E isso me preocupa. O prazo para apresentação de emendas por parte dos vereadores e de proposições por parte da sociedade se estende até o dia 8 de julho. O mês de junho marca o mês do orgulho LGBT que ia mais. E você sabia que o município possui uma unidade de saúde especializada em atendimento clínico, odontológico e psicológico para essa comunidade? É o Ambulatório Transcender. E o nosso repórter Luan está lá no ambulatório e nos fala mais sobre esses serviços prestados. Oi, Luan! Oi, Camila! Isso mesmo. Neste mês de junho é celebrado o mês do orgulho LGBTQIPN+. E hoje estamos em um lugar muito importante para essa comunidade, que é o Ambulatório Transcender. E hoje vamos conversar com o psicólogo que faz parte do Ambulatório, o César Bride, que vai nos contar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Ambulatório. César, pode contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Ambulatório, a importância do trabalho que é desenvolvido por vocês. Bom, o Ambulatório Transcender tem aproximadamente um ano e ele se dedica a toda a população LGBT+. É um serviço que é portas abertas, qualquer pessoa pode vir aqui ou contatar pelo nosso WhatsApp. E a partir disso vai se constituir algumas linhas de cuidado. A pessoa vem, ela conta a sua história, ela diz o que ela precisa e a partir disso a gente pode oferecer para ela atendimento clínico, médico odontológico, psicoterapias, atendimentos em grupos e acompanhamento para famílias, além de todo o suporte para a construção dessa identidade social com registros, nomes sociais e tudo mais. Além disso, além de fazer o atendimento ao usuário, o Ambulatório também se ocupa em capacitar a rede, não só de saúde, mas de assistência e também da educação, no sentido de possibilitar que essa comunidade ganhe cada vez mais visibilidade, tenha cada vez mais acesso. E vocês vão realizar agora, a partir do próximo mês, a partir do dia 13 de julho, uma roda de conversa com familiares da população LGBT. Como que as pessoas que queiram participar dessas rodas de conversas, como elas podem participar? É só vir até aqui o Ambulatório? Como é que funciona? Não é só uma roda de conversa, mas é um grupo permanente de atendimento para as famílias, porque a gente sabe que quando uma pessoa sai do armário, numa expressão popular, se anuncia gay, lésbica, ou passa por uma vivência de transição, como a questão dos trans, a família, os colegas, o trabalho, todo mundo transiciona junto. Então, a gente vai ter esse grupo permanente para poder lidar com essas questões, minimizar dificuldades, dores, e até mesmo vulnerabilidades que vêm a partir disso. Basta a pessoa vir até aqui, vão ser nas segundas-feiras de manhã às 11 horas, ou se ela precisar de maiores informações, via WhatsApp, a gente consegue mandar todas as informações. Muito obrigado. Então, fica aí o convite, né, Camila? Vou passar, então, uns serviços para o pessoal, caso o pessoal queira saber mais um pouco sobre o trabalho do Transcender, e também sobre esses grupos, né, de conversas que vão ocorrer. O telefone aqui do local é 3921 7028, o WhatsApp, que o César falou para a gente, é 991 28 9893, no Facebook, Ambulatório Municipal LGBT+, Transcender, e no Instagram, arroba Ambulatório Transcender. A gente, também lembrando, o horário de funcionamento de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia, e da uma da tarde às cinco da tarde. Então, fica aí o registro, esse importante trabalho pelo Ambulatório Transcender. Volto contigo, Camila, nos estúdios do Câmara Notícias. Obrigada, Luan. Obrigada pelas informações, César. Caso você queira buscar um atendimento, esse ambulatório fica localizado na Rua dos Andradas, número 397. A sala é a 102. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Fique agora com imagens feitas pelo chefe da divisão da TV Câmara, Marcos Borba. TV Câmara, a tela da cidadania. da TV Câmara Notícias. Obrigado.